Muito chato Daqui a pouco eu vou ter que sair também Eu acho que vou ter que... Mais um tempinho Mas não show Mas tá legal, esse aqui tem menos cinematográfico O outro tem mais Ah não, o pomo é muito chato Eu fiz no outro, nossa, o pomo é muito chato de pegar Nossa O pomo é muito chato de pegar gente Deus do céu Hoje eu tenho a honra de Bem-vindo ao Head of R&D Simon Krieger Mr. Krieger Você está aqui promovendo os benefícios dos seus Reactores de novo O primeiro de que é sete a abrir em Harlem Mas você tem alguns críticos Hum Bem, primeiro, Jonah Deixe-me dizer que um honra e um prazer É estar no seu show Bem, eu estou agradecido E sim, você é certo Eu tive uma resistência A maior parte do Rio Morales Ah não, eu achei muito chato Pega essa E eu tenho muito respeito Para a senhora Morales Ela é inteligente Ela é um grande modelo de role model Para as mulheres Mas Eu acho que ela está colocando Sua energia Vou pegar esse aqui, preso no arranha Céu O problema perfeito Para o Spider-Man Não, os ladrões eu já salvei Esse do gato eu já fiz Um gato chama Spider-Man Chamei Eu já salvei o Spider-Man E salvou o Spider-Man Engraçado O gato chama Spider-Man Não, você chama o meu gato Chama Spider-Man Quando eu já salvei Eu estou curioso para jogar aquele Weevil West Quero ver se eu vou jogar Não sei se eu vou pegar não Gostaria né Acho que ele está meio caro hein Não sei se vai ser legal também Estou sentindo que não vai ser tão bom Spider-Man Não viu chegando cara, está do teu lado Eu estou 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 Caralho, quando ele for parar, maluco! Porque sabendo que se fazer algumas missões do gato, tu ganha um traje em que o Spider-Man com o Spider-Man com o gato na mochila. É, mas isso aí é pra quem gosta de zerar, né, quem gosta de zerar 100%, meu objetivo é só jogar o jogo dentro. Ok, só precisa conectar esses relais e nós estamos em negócio. Quem gosta de platinar, essas coisas, eu faço isso que tá me aparecendo, eu vou fazendo. Uh oh. Ah, isso não soou bom. O energia de energia deve ter resetado o circuito. Talvez se eu seguir esses direitos, eu posso restaurar o poder no outro lado. Não se preocupe, senhor. Eu vou te voltar em breve. Uh oh. Um generador. Aqui nós vamos. É isso aí. Eu só tenho que resetar o breaker agora. Parece que o poder está chegando no breaker. É isso aí, cara. Beleu, fechou. Você me salvou. Oh, cara. Eu não sei como te agradecer. Não foi problema. Não foi problema. É, realmente. Sou muito de ficar, sabe, platinando. Eu não tenho a preguiça. Eu vou estar lá. Tem uma preguicinha. Gosto de jogar o jogo. Acabou o jogo. Eu tento falar com ela de novo? Eu poderia encontrar ela em algum lugar. O centro de ciência ou a igreja da Trinidad? Não. Ela sabe que eu lido com ela agora. Ela não quer me ver. Eu quero ver aquele Weevil West. É isso aí. Onde está Baton King? Boa! Hey! Not cool! Taking this down! Neutralize Spider-Man! Put the ball! Yeah! What now, Rackpot? Nossa! O cara não meteu essa! Nossa, que velocidade que eu peguei, gente! Veja o que tem na cidade aqui. PP da vizinhança. Festa no Harleen. Deixa eu fazer essa festa no Harleen antes de fazer a missão do tio Superação. Eu não sei se eu vou fazer mais uma missão agora. Mais um que... Acho que eu vou fazer mais essa festa do Harleen. O Rio de Janeiro está fechado. Man... É muito frio para as pessoas estar na rua. Eu tô pegando isso aqui mesmo. Pegava que eu não tô nem fazendo essas bagulhinhas. Difícil de atividade. Fando bem pouco. 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 F saber o que está acontecendo na festa. Ei, Genki. Eu vou falar com Gloria sobre festa. Como eu. Não o Spider-Man. Descubra por não ser descubra. Eu gostei. Acho que é ela na tenta. Ok. Eu fiz a descarada três vezes, mas continua se descarando. Você pode enviar as pessoas para outras hospedas? Eles estão em capacidade. Todos aqui não têm mais lugar para ir. Nós estamos tentando manter as pessoas frescas e alimentadas. Mas nesse calor... Alguma coisa que eu posso fazer para ajudar? Sim, na verdade. Poder você ver com as pessoas que estão no parque? Eles não sempre abrem para o gestão. Feliz. Então voltem à sua vacação. Você trabalha demais. Sim, sim. Sim, sim, gatinha. Eu vim com isso quando eu vim para a Feast. Não sou um fã do camping? Você está bem. Eu tenho um bom parque... Eu vou pegar isso. Obrigada. Eu sou a Step, Glória. Eu sou voluntária para o gestor de Glória. Eu sou voluntária para o gestor de Glória e o que está além dela. Sim. Glória disse que a cidade não vai abrir o bairro. Eles estão ficando imensuramente fortes. E eles aparearam tão rápido que nos deram? Mais de uma hora depois da Flávia. Eu parece que eu deveria usar uma tênfoil hat, né? Não, isso é estranho. Bem, escuta. Obrigado pela sua ajuda. Eu deveria continuar conversando com as pessoas. Talvez eu posso resolver isso. O que aconteceu? Com a Flávia? As pipas são feia e feia. Ei, ali. Eu ouviu você falar sobre alguém da cidade? Sim. Um mês atrás. O escritório colocou um novo fogo de água. O Inspecador chegou. Ele disse que nós estávamos bem. Depois tudo isso caiu. Sim. Você achou que você vai pegar isso. Eu tenho que ir. Estou quente! Você também. O cara vai ficar cinco horas ele segurando a caixa. Estou tentando manter essa coisa seco. Eu estava tão preocupado que nós ficaríamos roubados. E quando a Flávia aconteceu. Eu até comprei um cacete. Por que você pensou isso? Eu trouxe alguns caras no lugar. Eu roubo eles, mas eles só voltaram. E eles desapareceram logo antes da Flávia. Hum. Bem, deixa eu saber se você precisa de algo mais. Cuidado com esse cacete. Posso. Obrigado. Ei, você está ocupado? Estou trabalhando com o Speed Nonagon. O que você achou? Os caras estavam procurando feijos logo antes da Flávia. A cidade entrou, como... Suspitavelmente rápido para derrubar a construção. E o Inspecador disse que as ruas foram procuradas logo antes da Flávia. Você acha que é sabotagem? Definitivamente. Eu preciso mudar para minha camada. E, no problema... Numão! E o Inspecador瞎ou... ... Um, o Inspecador está pegando um alarme. Eu preciso mudar para minha camada. Eu preciso mudar para minha camada. O Inspecador está pegando um corte. Um, você sabe se eu posso acessar... A cidade está abrindo a trabalhar em um lugar mais um lugar. Leads to a storm drain Clog bite Ugh, trash No wonder the pipe burst Cleared the trash I don't think the water's running Oh, I know how to fix it You gotta find the pump station How do you know that? I didn't clean up the rivers project in fourth grade So they're sparkling clean now? Well, cleaner Do not go in the Hudson Not that way Caramba, I thought he'd have to go back to find the tank What tank? Almost there Genki These are definitely the guys that wanted the power station Okay, I get the bank heist and the power station But why mess with the beast? Let's find out I don't like this I do not like this Close call erwis Bum, bum, bum Bum, 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 bum Bum, 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 bum De novo? Um pouco abaixo, dois para ir. Ei, senhor! Vamos! Vamos! É louco! Eu acabo de terminar essa cena de casamento... Eu não posso colocar isso. Você está lendo agora? Eu pensei que você estava me ajudando! Ah, sim. Não, eu estou aqui. Você tem minha atenção não dividida. Assim que eu terminar esse capítulo. Cinco minutos. Mano! É tão frio! Fio, fio, fio! É dois. Um outro, e eu posso voltar para a água. ... ... ... ... ... ... Eles estão em todos os lugares! Ei, pessoal! Quer dizer-me quem o seu líder é? Não? Ok, tudo bem! Isso não tem funding, Spider-Man! Isso aqui é um privado! Descubra! Você não quer ir embora, cara! Isso é por isso que nós não falamos com os outros! BAM! BAM! Agora para a válvula pressa! Deve ser fixado! Precisamos apoiar a água na estaciona de pão. Ei, Yankee! Poder você chamar a cidade? Fale-me para enviar alguém para o Peas Corp e declarar isso incondemnado. Um somente de ouvido de um aluno de uma escola pretendo ser um adulto. Está chegando. Revolução da equipe do Goon. Precisa tirar esses caras. Eu gostaria que sempre fosse tão fácil. Fale-me para quem vocês trabalham! Fale-me para quem vocês trabalham! Fale-me para quem vocês estão! M achar que eu estou segura agora. Não foi a expectativa de padnak. Principalmente agradecemos! Desculpa! Outro Outro At least tell me where he is so I can face him myself Kid you want to break into the raft just to fight him good luck Hey, man, I just overheard their bosses in the raft Oh, whoa right side. Maybe we can cut off however. He's communicating with people on the outside I'll look into it now. We've got to turn on the water So I'll bring that And if he wants to be a crime boss, he actually needs crime to boss around Exactly But we stopped him. Go team Hey there. Oh Spider-man. Hi. Always happy to meet one of you guys. Oh Uh Yeah, listen, I was fixing the water system and I noticed your shelter was affected Should be fixed now though. That was you? Inspector just came by said we're good to open Everyone can go inside Oh, Spider-man, you've got perfect timing Don't know how much longer we would have held out Thank you Hey, Gloria. It's Miles. I heard Feast North is open again. We had a little help from Spider-man, if you can believe it. Thanks for stopping by. People in the park said you helped a lot. Happy to. Now get back to your winter break. We'll see you when school starts back up. All right. Bye. Glória. Glória Well, da pra ver até um... I've been talking to a local street artist named Hayley. She has a lead on where this whole bad guy Harlem takeover operation is set up. That's awesome. Where can I find her? She's super busy helping plan the King Day parade. But I'll post in the app as soon as she's free. Oh, and how strong is your ASL? She's deaf. I'm conversing. I got an A-minus last semester. Cool. Talk later. Talk later. Talk later. Talk later. . . Vocês todos lembram Wilson Fisk, não? Não você? O assim chamado Kingpin do crime? Eu estou dizendo que ele está recebendo tratamento de 5-star em sua casa, que é melhor do que o apartamento de Jared, enquanto os advogadores de Shark apelam sua convicção. Mas parece que talvez tenha alguma justiça no mundo, depois de tudo. Porque uma nova exposição do Daily Bugle revela que o seu agora dilapidado Fisk Tower, que está preparado para demolição no ano novo, foi levado por squalhos. E não é apenas perfeito, Karma, mas esse monumento maluco, para o ego de um cara que sempre sentiu que ele estava sobre a lei, foi sobrevido por um monte de freeloadistas. Na próxima vez que você sabe, o Spyder se tornou o joint em sua headquarters personal. Então, como é que se sente de ser colocado em seu próprio petardo, Wilson? Não, Jared, isso não é uma obsidência. Leve um livro! E aí? 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 E aí?